A inteligência artificial é que é a motora de muitas coisas, é a motora do Internet of Things, do Internet of Everything, neste momento, esperamos que dentro de dois anos, vamos ter mais de 200 bilhões de objetos conectados uns com os outros. E o que está por trás, é Big Data, e cada vez mais o problema do Small Data as well, são dados, bootstrapping, que depois vão dar dados que vão ajudar o Machine Learning, que vai fundamentalmente usar mais dados, mais dados para treinar algoritmos, e depois tem o Deep Learning, que são redes neuronais, que vão fazer inputs, inputs, e uma série de camadas escondidas, ainda em layers, no meio. Portanto, a parte técnica está a avançar bastante. Há pessoas que realmente vêm, e o que é interessante é que o público em geral quer, por exemplo, esta coisa, e eu sei que vocês em Portugal não têm muito, que eu hoje de manhã já percebi, eu falei em chat, eu vou falar mais em chatbox, bots, e tem estudos também que vão apresentar resultados, em que as pessoas querem ter um chatbox, que querem conversar. Inclusive, a Gartner, que é a maior empresa de previsão tecnológica americana, a Gartner, fez um estudo interessantíssimo, que eu vou apresentar hoje, não, apresentei hoje de manhã, por acaso, que dizia, olha, dentro de dois anos, o seu cônjugo, o seu spouse, o seu parceira que vive com ela, as pessoas vão falar mais com o chatbot do que com a parceira de coisas. Portanto, eu tenho, eu tenho a minha casa, o Google, tenho o Alexa, falo e quero mais, e isso vai criar uma dimensão completamente nova de intermediação, por exemplo, em termos de marketing, em termos de branding. Tchau, tchau.